Oi pessoal, eu estou aqui com o deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina, que é candidato ao governo do estado lá em Santa Catarina. Décio, qual é a expectativa para esse registro da candidatura hoje e para a sua campanha lá em Santa Catarina, que já começou? Bom, eu acho que esse momento é um grande acontecimento para que nós possamos deixar muito bem claro de que uma eleição sem a presença do presidente Lula nesse momento é, sobretudo, uma eleição sem os valores que são fundamentais para a democracia brasileira. Se imaginar que 63,8% é o pior cenário de todas as pesquisas da presença do ex-presidente no segundo turno nas eleições, é imaginar que 63,8%, minimamente, as suas vontades serão retiradas de um processo democrático. Ou seja, não há democracia sem a presença do povo brasileiro e sem o sentimento que é hoje um hegemônico do ponto de vista da escolha do povo para que o Lula volte a ser o nosso presidente. Então, para além dos acontecimentos do registro do que significa Lula, o dia de hoje também é um marco regulatório para iniciarmos um processo a partir deste dia 15 de agosto do resgate dos valores da democracia brasileira que foram duramente agredidas nesse período. Qual a sua expectativa para a campanha que começa agora em Santa Catarina? Uma campanha dura, muitos candidatos, o PT saindo sozinho, sem coligação na Santa Catarina, qual a expectativa do senhor? Lucas, Santa Catarina, ela, nesse momento, vive o encontro de dois acontecimentos. Primeiro, os fatores da conjuntura nacional, que tocam o povo catarinense, tocam no desemprego, na exclusão, tocam nos acontecimentos que aumentaram significativamente as feridas que Santa Catarina já tinha da sua gente e do seu povo e que, infelizmente, nunca teve um processo acolhedor historicamente por todos aqueles que tiveram a oportunidade de governar o nosso Estado. E também o fim de um ciclo da política catarinense que ficou conhecido como Tripsi Aliança, que já vem de 16 anos do mesmo governo, dos quais os mesmos estão, inclusive, nesse momento, se colocando nas suas respectivas candidaturas, embora fragmentados entre si, porque esse processo que Santa Catarina viveu nada mais foi do que uma aglutinação fisiológica da política em torno dos vários partidos, sem conteúdo, sem termos uma pauta que levasse em conta a maioria do povo catarinense. Esses dois fatores, como nunca, se encontram agora na história do povo catarinense. E, por isso mesmo, a nossa candidatura se expressa com capilaridade, já em todas as pesquisas, o que revelam claramente a possibilidade de nós estarmos protagonizando a história de Santa Catarina, indo para o segundo turno e podendo estabelecer claramente uma relação com o próprio sentimento do povo catarinense que, neste momento, deseja um processo de renovação. Esta renovação é a expressão da nossa candidatura, do ponto de vista da biografia e do ponto de vista de garantir ao povo catarinense um processo acolhedor das feridas da nossa gente se pudermos fazer um governo que realmente toque a vida do povo catarinense. Boa sorte na campanha, deputado. Acompanhe a cobertura do registro da candidatura do presidente Lula aqui em Brasília durante todo o dia no site Brasil247 e no nosso canal no YouTube. Grande abraço. Acompanhe a cobertura do registro 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 Obrigado.